A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, bem, e você sabe o que eu amo, Rubis? Dá para pegar alguns. O negócio vem direto para cá. Ah, estou no subir. Tem que achar a Merli para colocar a outra, o coitado aqui. Eu vim para ter a minha leitura do Assorte no Amor, certo? Você sabe o futuro para mim e a minha garota. Mas eu nunca encontrei a Merli e agora eu nunca verei a minha docinha novamente. Que clandestino. Caramba, aquela empregada lá se sequestrou um monte de gente. Eu trabalho, trabalho, mas nunca consigo o Rubis suficiente para pagar a minha dívida. Eu tenho que lhe dizer, imagina se eu vou sair desse canal. Cara, agora está me vindo a cabeça uma coisa. Nova Pulga. Ei, você sabe a sala VIP também quanto é uma sala normal? Você pode ganhar Rubis no meio mais rápido na língua de entrada, na sala das pulgas. Aqui está um problema, apesar. Você precisa de um código para entrar e somente menos sabe. Cara, se eu soubesse aquele código novo. Informação, se você quer, ele contaria com uma Rubi. Cara, eu ainda não tenho nenhuma. E você? Bom tempo, amigo. Eu tenho uma informação boa. Você está na hora sua. Eu vou cobrar... Eu cobro 10 mil e uma Rubias. Mas para você é 10 mil. Quando eu tiver uma Rubia eu pego o tempo. Eu acho que é aqui que sobe. Ah, não. É a sala VIP. Olha essas fuguinhas. Trabalhe essas fugas magrelas. Essas pernas magrelas. Façam queimar. Fule como se puder. A chefe Mimia odeia escuro. Ela odeia... Ela odeia escuro. Mais poder. Então, é o que eu falo. Para mim, essa Mimia é uma... Deve ser aquele lá que muda de forma. Dos generais. Eu acho que ela pegou a... É, isso aí é a sala ZeraBron. Atinge os blocos. Faça energia para ganhar rendas. O Rubia faz o mundo de cima para baixo. Claro, vamos dar uma Vibras. É uma energia, garoto. Apesar de achar um bloco não usado. E pule como se pudesse realmente. Outro dia está a Rubia. Rubias são Vibras. Mas se eu tiver acabado por lá. Vem falar para mim. Eu direi quantas Vibras você ganhou. Ah, e cuidado com o raio multiplicacional. Que passa a sala. Um? 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 Muito obrigado. Um? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui agora a gente pode interagir com os outros caras. Pelo menos o que oferecia informação para o INU, a gente pode comprar com ele. Acho que vai ser a cabeça quadrada. Aqui está uma grágua. Há muitas passagens escondidas. Cheque todas as paredes. Cheque ambos os lados. Cima e embaixo. Espelha direito. Não deixe que a coleção seja chegada. Tem um novo negócio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem uma porta ali que não serve. Ah, princesa, pô. Eu preciso do mar pra ficar virando Opa, baú grande Sabe o segredo? Porque eu sei Então, você sabe o segredo? Bem, você sabe? Fecha sua boca e imagine bastante Esse é o nome que você foi Porque está pra ser maior aquele negócio que já foi Os cientistas estão me dizendo que você é o herói Ei, bem-vindo, cara Tem uma notícia minha pesada Parece como está um pouco folha de trilha Não posso entregar meu poder pra qualquer um Porque é uma grande demais no departamento de você aqui Então, o que faremos, cara? Eu irei recarregar a sua barra Pro próximos 10 segundos Tá pronto? Aqui vai 1, 2, 3 Ah, o Mario dormindo 5, 4 17 3.14 Um marzilão Dois Agora você está carregado, cara É, agora você está nos trilhos Lembra? Nossos pixels temos muito poder Então é melhor você ser cuidadoso conosco Tivemos o nosso problema com os antigos Há dois mil anos atrás Nós agora somos coladas Então vamos cair no trilho, é? Vamos lá Isso aí é outro que tem esse problema na cabeça O pixel de lado De nome Slim Agora é seu parceiro Você pode usar o poder do Slim Pra andar de lado E evitar amadilhas inimigas Por exemplo É porque o Mario Ele é papel Então se a gente virar ele de lado A gente só vai ver uma linha Quando você está de lado Você não toma dano Portanto que você fique desse jeito Só coisa Eu não posso me mexer Eu tenho que ficar parado Agora você sabe o segredo Hãi, galera? Hã? Brincar de esconde-esconde É o melhor negócio que você pode fazer E passar essa porta aqui Que é no final ainda A outra está basicada Ei, novato Você quer aprender o segredo? Sim, aposto que você quer E dê senha Tá Só que você quer ter em senha Sua mãe ensinou você com fernestras? É assim É Caternidade sólida Bem aqui Bem Ela era inteligente Eu vou te dar o código VIP 5963 Tá bom, né? Esse é o segredo 5963 Me agradeço de quem 5963 Hum, gostoso Comer cogumelo É um prazer Que tem isso a parte horrível Não sei se eu poderia continuar Assim, meu Doce e funguinho E aí Qual que é o trabalho aqui? Está cheio Você deveria Atingir aquele gerador E voltar ao trabalho Ah, então tem essa forma De se regenerar 5963 Mas eu não quero Por enquanto vamos verificar lá Ou entra Vamos entrar É mais trabalho Mas o objetivo é ir lá em cima Corra, corra Para a gente correr Beleza Gire, gire, gire Quando eu me aposentar Ninguém saberá Achei que Mimi odeia A escuridão Mais que o velho Não sei o que Realmente Aquela empregada Sem vergonha É uma Dos generais Dos comandantes Eu lembro É a que muda de forma Ela tinha o nome de Mimi Você ganha o Dorm Vip Corra na roda E faça os voos Para ganhar dinheiro Maior update do quarto Você ganhará Loucuras aqui Então pronto Grande Apenas subem um deles Remover Você sabe Eu penso Por que eu faço isso Mais simples Trabalhar divertido Está pronto? Boa resposta Agora vai lá Sim Vamos fazer o Mario bem fininho Poderia deixar ele correndo Aqui o dia todo Mas a gente tentou Para fazer Ó Aqui foi É O gário que eu quero Eu poderia chamar Essa de estrela Mas isso Não foi muito ruim Vê aqui Não é exatamente O banquete de Rubens Mas nada Para Uou Mas ele ganhou bastante Aí 900 Realmente Eles falaram Que aqui a gente Ganharia mais Que a gente tem que Comprar informação De 10 mil Daquele cara Não precisa fazer Muito Então Correu um pouco Só ele já resolve Mas a gente Vai passar Agora Lá pelo O negócio Tá muito Tento Tem um cofre Mas eu preciso Saber Ah Já sei Aquele lá Que quer 10 mil Ele vai passar Essa senha Para a gente Olha o papel Correndo Então O jeito De a gente conseguir É correr na roda Vamos correr na roda A gente já tinha conseguido Quase É 10963 Então A gente Realmente Vai ter que conseguir Os 10 mil Por cara Lá É a maluca Para o Silvio Do trabalho A gente conseguiu O 900 Correndo Alguns segundos É que Será que Seria 10 mil Para poder O cara Ainda Deve estar Sendo Aquela No tricópio Não sei Mas acho Que ainda Tem que lutar Com aquela Criatura Aquela lá Não é a cara Dela Ela nunca Mostra A cara Verdadeira Dela O ruim O ruim É que a gente Só sabe O quanto Que a gente Ganhou Depois Que falar Para o cara Lá Embaixo É A gente Tem que Estar um tempo Aqui correndo Porque Eu não sei Quanto Ou 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 Então, eu contei um minuto aí, vamos ver quanto que a gente ganhou. Mário perdeu alguns quilos aí. Uou, 3 mil? Eu preciso de 10 mil. Não precisa se preocupar, eu não vou gravar a gente conseguindo os 10 mil. Eu vou parar a gravação que eu tenho que começar a rodar ali e eu vou ter que ficar esperando, mas... Então, tá aí, consigo mais 6, acho que totalizando aí os 10 mil necessários. Para o cara dar a informação do cofre lá. Acho que eu tive que ficar uns 5 minutos rodando ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu colega, escute, escute bem, o Lili estava dormindo, certo? Eu escutei e ela começava a falar em que eu dormia. E ela cochichou... Puta... Espera aí, eu tenho que... 4, 1, 2, 6, 2, 8... Não sei não, né? Qual eu vou... Bem, eu não tenho um papel e lápis perto, mas tenho um calculador... Acabou e anotei na calculadora. Então, vamos lá. Eu acho que é o número de telefone do namorado dela, uma coisa assim. Não, isso aí é a senha do posto. Então, a gente vai pegar o 1 milhão lá para... Opa! Era errado. Foi errado! Ótimo Alexa! 4, 1, 2, 6, 2, 8, 1, 6 Cara, eu não olhei para a calculadora, acertei na memória Já está um milhão aqui Vou ser o primeiro a pagar a dívida Vamos nessa Vamos embora Quero ver quando ela ver que a gente tem um milhão para pagar Oh, oi, bem-vindo Então, feliz de ter você aqui E agora? Vamos ver essa fala Pagar Deixe-me dar uma olhada nas roupas em suas mãos Aqui está Bem, muito obrigado por pagar sua roupa Em total, ninguém consegue pagar O quê? Como você ganhou tantas roupas para pagar? Isso não é para acontecer Não, você quebrou uma maldição maravilhosa Ah, eu vou te pegar Caramba Alguém tem problema Oh, essa jovem demônio colocou uma maldição na mansão então Mas quem era ela, realmente Eu penso em uma erlida Ajuda-la Ajuda-la A gente não pode passar até Fim de capítulo Então tá aí, meu povo Esse aí foi o capítulo 2, 3 aí de hoje Então a gente teve que pagar a dívida aí com essa envergonha Só que a maldição dela é o povo não conseguir pagar a dívida E aí a gente teve todo o trabalho Encontramos mais um pixel Que faz a gente ficar fininho O sonho de todos os gordinhos E conseguimos aí entrar no cofre dela E pagar ela com as rubias dela mesmo Então no próximo episódio vamos partir para o capítulo 2, 4 Deve ser o capítulo final dessa área Dessa fase E encontraremos Vamos ver se encontramos a Merle E mais o Coração Puro Mas deixamos aí para o próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui!